Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Já ajeito aqui, já, ó. Não, não, peraí, entra aqui, ó. Tudo bem? Tudo bem. Você veio com seu esposo, seu namorado, seu namorado, né? Seu nome mesmo, desculpa. Luciana. A gente tem duas opções aqui, tá? Eu tô com o pó aqui na minha mão. Ou a gente fica aqui conversando, ou você prefere dormir. O que você prefere? Muito dormir. Tô sentindo o pó. Só que eu não posso fazer isso com você, eu não consigo. Por quê? Porque eu não consigo. Abre a mão pra mim. Vou jogar o pó na sua mão, tá na sua mão. Isso. Se você quiser ficar conversando comigo, a gente fica. Se não é só você jogar o pó no rosto, porque você é do anime. Você escolhe. Boa, salva de pau! Bora. E? Vocês tão me zoando. É, foi você? Oi? Oi, moça. Tô perguntando se foi você. Não, não foi. Foi ela? Foi. Foi ela mesmo? Não. Tá bom, vai. O que foi? Não, nada. Ah, não? Tá o pó na sua mão já. Acho que você não gosta. Só jogar e você dorme. E aí, gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal. E se vir ao próximo vídeo.